E a coisa anda bem complicada no SBT. Programa do Ratinho, tudo certo pra voltar, mas na última hora, Silvio Santos deu a ordem. Tudo cancelado. Hum, eu te conto. Fala galera, o programa do Ratinho já foi uma das maiores ou a maior audiência no SBT. Desde a época que ele estava lá na Record do Ratinho Livre, Ratinho é um sucesso. Mas nos últimos anos, não se sabe direito o que está acontecendo. A audiência do Ratinho, bom, despencou geral. Com essas reprises da quarentena social, bom, aí foi que a coisa andou pra trás mesmo. Mas estava tudo certo pra na próxima semana o Ratinho voltar com programas inéditos. A produção foi toda convidada aí pro SBT. Quando chegou lá, bom, todos passaram por exames para o coronavírus. E Silvio Santos disse não. Por enquanto, nada de programa inédito aqui no SBT. Não quero. Só jornalismo. Bom, muita gente não está entendendo o que está acontecendo, mas eu te explico. Lá no SBT do Rio de Janeiro teve diversos casos de coronavírus. No SBT em São Paulo, alguns casos. E aí, Silvio Santos está preferindo não arriscar. O programa do Ratinho não vai voltar ao vivo com inéditas no momento. Vai ficar tudo sendo gravado. E muita gente diz, onde vai parar o programa do Ratinho? As reprises estão acabando com a audiência do programa. Bom, será que Silvio Santos vai liberar em junho? Em julho? Será que Ratinho vai ter seu horário diminuído? Sim ou não? Mas e você? Se fosse Silvio Santos, o que faria? Aqui o SBT é seu. O que você faria com o Ratinho? O que você faria com os programas? Bloco Social.